E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, eu me sigo com os alunos do lado. Então aí, hoje eu tô meio doente, né mano? Eu tô meio, eu tô doente, eu tô doente, tá ligado? Então aí eu tô... já faz o sinergia, já que eu tô gritando e com sócio de ar, então... Tô meio com sócio de gritando, então... Então eu vou tomar uma inalação assim, eu vou tomar uma inalação, que já é o terceiro dia que eu tô tomando inalação, já meio exaçante, mas eu ainda preciso meio lamar, né mano? Então eu vou tomar mais uma sessão de inalação aqui, e vou tomar... Olha o que mostra aqui, ó. E aí, essa menina... E aí eu não sei lá... Eu vou falar o rock house teim 8... E aí eu gosto disso. Eu não sei lá para mim, eu não sei lá, né? Mais eu vou comprar um ram Eu não sei lá. Eu não sei lá... Eu não sei lá para mim, cerca, mas... Eu não sei lá para mim e eu não sei lá, né? Eu não sei lá, mas eu tive lá para mim que você... Acabou, galera. Acabou. Bom, galera, finalizamos aí mais uma enlação. Eu acho que estou com mais dois cabeças ainda, galera. Estou com meio com uma doa de cabeça aqui, mas não melhorando. Vou melhorar ainda mais, certo? Vou tomar enlação até amanhã, domingo. Até segunda, mais ou menos, vamos ver, começa mais cedo. Mas eu já estou um pouco melhor, galera. É isso aí, galera. Deixa o like aí, inscreve no canal, quanto parece, sempre aí. Beleza, amigos? E é isso, galera. Eu estou ruim, estou gripado, doente, né? Estou gripado e com um pouco de fome de ar. Mas eu estou melhorzinho. Como eu falei, eu já estava se lembrando assim. Eu já estou bem melhor, beleza? Muito obrigado pelo carinho, sempre. dos meus filhos aí, galera. Muito obrigado. Tamo junto. Fechou, galera? Valeu mesmo. E é isso aí. Estamos melhorando. Bom se ver, galera. Valeu.